Mudando a rota? Tô marcando as grandes empresas que vieram pra cá nos últimos anos. Tem desenvolvimento pra todo lado, hein? Bora ver? Vem com a gente! Olha só, você sabia que o Espírito Santo é hoje o estado com maior volume de investimentos privados por habitante do Brasil? É, são grandes empresas, portos, estradas. Ah, e esses investimentos são distribuídos por todas as regiões. É fundamental pro desenvolvimento do estado. Esse investimento traz uma enorme oportunidade de geração de milhares de empregos pro Espírito Santo. Pois é, Fred. E nada disso é por acaso. O que dá confiança pros investidores é que a gente tem um governo responsável e equilibrado. E com o trabalho sério o resultado aparece. O estado cresce e todo mundo cresce com ele. No blog tem mais. Lá você vai ver onde tá o desenvolvimento. Tá aqui, tá aí, tá lá, tá em todo lugar! E pra todo mundo! Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. E pra todo mundo! Vai orição para alguém pra alguém. Tode nunca ser ihm щоj morto. Por isso mesmo. T minutos numa��. Tode nunca Seriade. Obrigado.